Música Olá Taubaté, olá Vago do Paraíba, olá você que está nas redes sociais também acompanhando aqui a TV Cidade, estamos chegando na sua casa nessa terça-feira, dia 23 de outubro de 2018 18 horas e 2 minutos, então estamos ao vivo realmente, meio atribulados com essa questão de mudança de horário a gente olha no celular para um horário, olha no computador para outro, olha no relógio para outro mas são 18 horas e 2 minutos, estamos ao vivo aqui terça-feira que é o dia do aviador e é o dia também da Força Aérea Brasileira nós temos aqui na nossa cidade, nomes que atuam hoje aí na aviação oficial, na aviação comercial temos também amigos que atuam na Força Aérea Brasileira né Cátio, Cátio Augusto lá do CK, um abraço para você então estamos parabenizando através do Cátio aí, dos outros amigos todos esses profissionais que trabalham na nossa aviação e lembrar que Taubaté, gente, é pioneira nesse assunto, né porque aqui tivemos uma das primeiras mulheres aviadoras do nosso país inclusive reconhecida aí pelo presidente Getúlio Vargas para vocês verem como vai tempo, né, na primeira parte do século XX a Joana Martins Castilho, que inclusive ela é homenageada aí por um Rota de Clube aqui em Taubaté, né, ele leva o nome tem o nome de rua aqui na nossa cidade e marcou aqui um famoso Guaraná que a gente conhecia como Guaraná Joaninha, né que era lá na Estiva, da família Marioto ainda existe Guaraná Joaninha, que homenageia a Joana Martins Castilho né, mas não é mais aqui de Taubaté, né se não me engano, é a Rueda Cibal, é a de outra firma aí que é responsável mas a Joana Martins Castilho foi a nossa querida aviadora, né que fez história no Brasil, né e levou o nome de Taubaté também então, homenageando a Joana Martins a gente homenageia também todas as mulheres que têm esse protagonismo mudando de assunto hoje teve a reunião lá do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente mais uma reunião, uma reunião ordinária a reunião pós-conferência municipal que foi na quinta e sexta passada e parabéns a todos que atuaram na execução dessa conferência mais de 400 participantes foram eleitos os delegados, representantes desde crianças, adolescentes e adultos que vão agora atuar junto à conferência regional e à conferência estadual e hoje a reunião do Conselho Municipal teve aí a indicação das entidades selecionadas para aprovação da emenda impositiva de 30 mil reais cinco entidades foram selecionadas dos oito projetos apresentados então parabéns a essas entidades, né e que possam estar desenvolvendo realmente novos trabalhos e projetos voltados à criança e adolescente não é muito, seis mil reais, né então que esse dinheiro seja bem aplicado também e lembrar você de casa que você também pode ajudar o FUNCAD o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente indicando o seu imposto de renda, né para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente só conversar com o seu contador, ele sabe direitinho como fazer isso se você não souber, é só entrar em contato também com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente que o pessoal vai prestar para você esse esclarecimento nós mesmos aqui da Data da Cidade podemos também te orientar então entra em contato aí através das nossas redes sociais que nós fazemos isso último recadinho, a Secretaria de Turismo e Cultura está convidando aí todos os grupos, fazedores culturais, artistas companhias, né, que participam, que utilizam do Teatro Metrópole para a reunião agora quinta-feira, gente 14h30, onde vai ser, lá no Centro Cultural Toninho Mentes no Centro Cultural Municipal, então dia 25, quinta-feira, 14h30 essa reunião é para o uso, né, do Teatro Metrópole sem o pagamento da taxa, né, que é pré-estabelecida, né então aí para a questão da isenção de taxa do uso do Teatro Metrópole pelos grupos, companhias e artistas da nossa cidade lógico, quem vai vir de fora tem que pagar pelo uso, né não pode sair de graça, mas os artistas da nossa cidade a gente tem que discutir como que isso vai ser feito, né então é importante, bacana a iniciativa da Secretaria e é uma demanda que os grupos e fazedores culturais muito tempo vir lutando, debatendo, brigando, né no bom sentido para poder que isso aconteça então é importante que os representantes agora desses grupos estejam lá, né, Ana Paula, Márcio Carneiro e o pessoal da Secretaria está esperando você nós estaremos lá também representando aí o Conselho Municipal de Cultura então os recados foram dados, agora estou aqui para conversar com a gente ele que é professor da FATEC, Faculdade de Tecnologia de Itaubaté o Flávio Brô, né que veio falar a respeito do vestibular 2019 que tem as inscrições abertas, né que você sabe disso? você não sabe, você vai saber agora primeiramente, boa noite, professor boa noite, muito obrigado pelo convite obrigado pela oportunidade de estar aqui falando do nosso vestibular da nossa FATEC Faculdade de Ensino Público Gratuito aqui em Itaubaté apesar da ampla divulgação do trabalho que a FATEC já tem da história que a FATEC tem em Itaubaté tem gente que ainda não conhece a FATEC, né e eu gostaria que o senhor falasse para a gente o que é a FATEC, o que ela oferece e você até falou gratuito, né gratuitamente para a nossa comunidade isso mesmo André, a FATEC é uma faculdade pública é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo e as FATECs existem já da década de 60 temos mais de 50 anos de existência 80 unidades da FATEC distribuídas por todo o estado de São Paulo sendo que a FATEC é agraciada com 1 unidade os cursos são de tecnologia, ou seja, são cursos superiores com 3 anos de duração e eles são inteiramente gratuitos é a única faculdade de Itaubaté que oferece curso inteiramente gratuito a única taxa que o aluno paga é a taxa do vestibular que é o período agora que nós estamos para que o aluno faça a sua inscrição você falou que duram 3 anos, né quem se forma na FATEC, ele sai com a atribuição de tecnólogo, de bacharel ou de uma outra atribuição? o aluno formado, graduado na FATEC, ele recebe o título de tecnólogo o tecnólogo é uma das 3 vertentes de curso superior no Brasil existe tecnólogo, bacharel e licenciado o tecnólogo tem todas as prerrogativas de ensino superior podendo prosseguir nos seus estudos, atuar profissionalmente e prosseguir nos estudos de mestrado, doutorado e outras coisas se assim o desejar você também destacou que são 80 unidades, né no estado de São Paulo e cada região tem uma sua particularidade e os cursos voltados à demanda da região qual é a demanda, quais são os cursos oferecidos em Itaubaté? Itaubaté oferece dois cursos distintos análise e desenvolvimento de sistemas e eletrônica automotiva os dois estão perfeitamente integrados à demanda de nossa cidade nós temos um parque automotivo muito forte, muito expressivo e nós preparamos a mão de obra voltada para a área da eletrônica automotiva exatamente para atender esse parque e o curso de ATS, análise e desenvolvimento de sistemas que são profissionais que atuam na área de tecnologia da informação, desenvolvimento, softwares, aplicativos se tem exemplos para a gente para quem está em casa, ficar bem claro quem se formou na FATEC aí num dos dois cursos que você apontou ele pode trabalhar onde, por exemplo? qual fábrica de repente que ele pode? qual empresa que ele pode atuar? muito bacana, muito boa esta pergunta então eu vou citar alguns exemplos de alunos que já se formaram em nossa faculdade nós temos um grupo muito grande de alunos que foram, graduaram-se no curso de eletrônica automotiva e estão atuando dentro da Volkswagen dentro da GM, São José dos Campos na área de autopeças que são empresas que preparam peças para o mercado automotivo tipo o Gestamp várias empresas desta área que absorvem os nossos alunos do curso de ADS o leque é um pouco mais amplo eu tenho profissionais desde o setor público desenvolvendo softwares e aplicativos até empresas como uma que nós visitamos na semana passada é uma empresa em fim da manhã gava chamada Embras ela desenvolve softwares para o setor público é uma empresa muito bem consistente já tem 25 anos de existência ela absorve uma boa parte dos nossos alunos agora outra situação principalmente quem é jovem pergunta que está lá do outro lado eu vou demorar 3 anos para me formar é de graça mas mesmo assim vai demorar 2 anos tem que sair de casa compensa eu me formar depois que eu estiver formado e empregado eu vou ganhar quanto? qual que é a média salarial de quem é formado tecnólogo e frequenta aí e passa pelos cursos das FATECs? muito bem essa é uma pergunta muito bacana e eu vou dividi-la em várias partes a primeira delas 3 anos é um curtíssimo período de tempo em termos de início, meio e fim de curso o nosso aluno a partir do seu terceiro semestre na faculdade ele já pode estagiar e o estágio, via de regra é remunerado nós temos estagiários que começam a sua atividade já recebendo R$ 800 ou um pouco mais então isso já descortina um mercado uma oportunidade muito grande cito um outro exemplo acho que vale a pena citar isso semana passada nós recebemos a notícia que mais um aluno nosso do curso de ADS ingressou no processo de estágios da Embraer em São José dos Campos então sabemos que é um processo bastante rigoroso e que é uma empresa que oferece uma oportunidade muito grande nosso aluno disputou com diversos outros candidatos de outras faculdades da região e ele foi o bem sucedido da história e lá nós sabemos que a chance de permanecer de seguir uma carreira aproveitando o dia do aeronauta é uma oportunidade muito boa ele está abraçando essa causa e é uma área que o Brasil ainda tem uma demanda muito grande tem um potencial enorme a ser explorado sem dúvida a área a aeroviária é uma área totalmente a ser explorada tanto na aviação comercial de passageiros e de carga também professor Flávio quantos alunos hoje abriga a FATEC de Itaubaté a FATEC de Itaubaté nos seus dois cursos análise de desenvolvimento de sistemas e eletrônica automotiva totaliza cerca de 500 alunos são 40 alunos por curso que ingressam por semestre cada um dos cursos hoje tem 250 e poucos alunos quer dizer que é uma comunidade significativa na comunidade acadêmica significativa e qual que é essa a estrutura quantos professores hoje atuam de onde são esses professores como também são selecionados muito bem essa é uma pergunta muito interessante por sermos uma faculdade pública todos os nossos professores eles passam por um concurso público então existe um edital os interessados que tem o currículo aderente à exigência se inscrevem passam por um concurso em três etapas conhecimentos teóricos conhecimentos práticos ele aplica é aplicado a ele uma aula teste além do seu currículo e o melhor pontuado é o profissional que é contratado pela FATEC funcionário público mas como tal professor nosso hoje a faculdade de Taubaté tem 34 professores divididos entre os dois cursos também uma formação docente muito forte de fato a exigência mínima para atuar com um professor na FATEC ele tem que ser pós-graduado na área mas nós temos professores que tem essa titulação professores que são mestres professores doutores e professores pós-doutorados também eles trazem toda esta bagagem toda esta informação para o nosso dia a dia bom quem está interessado opa estou interessado estou assistindo um programa da Sede aqui na TV Cidade e já fiquei interessado e o rapaz lá não pergunta quando que começam as inscrições já estão abertas e como que vai ser esse processo seletivo muito bacana essa pergunta a FATEC abre inscrição para o vestibular a cada seis meses ou seja nós temos alunos ingressando no mês de fevereiro de todo ano e no mês de agosto são duas possibilidades são dois vestibulares abrimos as inscrições na semana passada para os interessados emprestar o vestibular e iniciar as suas atividades no primeiro semestre de 2019 as inscrições começaram no dia 15 e vão até o dia 13 de novembro impreterivelmente até as 15 horas o aluno tem que entrar no nosso site vestibularfatec.com.br fazer a sua inscrição ele tem que preencher um cadastro de perfil sócio-econômico gerar um boleto que é a única taxa que ele paga durante todo o curso de R$ 70 e está presente no dia 9 de dezembro que vai ser o dia do nosso vestibular 9 de dezembro meio-dia e 30 os portões se abrem a prova vai até as 18h30 quem pode participar tem que estar concluído o ensino médio normal ou ele pode de repente estar no último ano e já já está o aluno que está em fase de finalizar o seu ensino médio pode fazer o nosso vestibular a condição é que no ato da matrícula que vai acontecer no mês de janeiro de 2019 ele tem que estar com o ensino médio concluído ele tem que concluir até o mês de dezembro para que no ato da matrícula em janeiro ele tenha a comprovação de conclusão do ensino médio essa é a condição mínima para que ele venha para a nossa faculdade é de graça mas existe também os requisitos documentos que tem que ser apresentados é de graça que você vai chegar de qualquer jeito lá tem que fazer esse processo que documentos devem ser apresentados no ato de inscrição e onde está sendo feita essa inscrição a inscrição é feita totalmente online pela internet no site vestibularfatec.com.br o aluno vai fazer o seu cadastro para prestar o vestibular ele vai prestar aquele vestibular e os alunos que forem aprovados no ato da matrícula em janeiro aí sim apresenta testado de conclusão do ensino médio o RG ou um documento que comprove a sua identidade e um comprovante de residência não precisa ser morador de Taubaté morador de povo todas as cidades da região podem frequentar a faculdade existe a possibilidade também de pessoas de outros estados virem fazer o vestibular aqui sim nós temos alunos do estado de Minas Gerais que vêm aqui estudar conosco enfrentam essa serra aí todos os dias para vir estudar aqui conosco e é aberto é franqueado a eles não existe nenhuma restrição com relação a isso maravilha quer dizer que é um curso que é referencial então na região a ponto de extrapolar essas fronteiras do estado com certeza os alunos reconhecem as empresas onde temos alunos reconhecem essa característica a formação a sólida formação que os alunos recebem e isso faz com que os alunos tenham mais interesse por vir frequentar os nossos cursos o Jonathan Willian da nossa produção ficou interessado em fazer o vestibular mas ele não tem idade ainda Jonathan calma vai devagar daqui a dois anos você pode está no primeiro ano do ensino médio daqui a dois anos você vai conseguir mas ele pergunta para a gente professor até também pode ser a dúvida de outros que disciplinas que caem nesse vestibular da FATEC são as mesmas que caem aí nas outras universidades essa é uma pergunta muito boa e muito interessante a existência de um vestibular para ser o marco de acesso de qualquer aluno ao ensino superior é uma regra é uma exigência do Ministério da Educação e da Cultura então o nosso vestibular não é diferente de nenhum outro são questões relativas à língua portuguesa à matemática conhecimentos gerais e as suas subdivisões são 80 questões bastante simples sempre de múltipla escolha e esse é o único processo de seleção é uma única fase uma única fase com um único vestibular os 40 melhores pontuados são chamados para fazer a sua inscrição as vagas remanescentes nós acabamos chamando os alunos suplentes mas sempre por ordem de classificação nesse único processo que acontece a partir do momento da aprovação vai estudar qual o período de manhã de noite de tarde o FFJT oferece dois cursos somente à noite o aluno pode durante o dia continuar sua atividade profissional ou buscar uma atividade profissional porque o nosso curso acontece à noite de segunda a sexta-feira das 18h45 às 23h05 quer dizer que tem essa possibilidade de você trabalhar estudar mesmo se qualificar que é o mais importante especialmente num mundo desse tão disputado é uma característica muito grande nós sabemos o país não passa por uma situação muito tranquila mas se está difícil para quem tem a formação para quem não tem a formação é muito mais então aproveitem um momento o curso de três anos passa numa rapidez muito grande e os conhecimentos que são adquiridos durante esse curso colocam o profissional numa condição de destaque no mercado de trabalho com certeza a hora que a oportunidade surgir você vai estar pronto não precisa pôr a mão na cabeça depois ah meu Deus eu perdi essa oportunidade devia ter feito o curso lá atrás na Batec porque a hora que aparecer você já está o seu currículo pronto na mão exatamente isso estando com o curso pronto a hora que aparece a oportunidade e elas aparecem um dado interessante isso não é dado estatístico aqui da faculdade de Batec mas é um dado geral de todas as Batecs 80% dos nossos alunos um ano após a sua formatura conseguem estar atuando na área da sua formação então o índice de empregabilidade é muito alto em nossos cursos em todo o estado de São Paulo são dados estatísticos que o nosso centro de Paula Sousa faz esse acompanhamento 80% dos nossos alunos em um ano após a sua formatura estão atuando no mercado dentro da área que se formou após a formatura também eu recebi o título de tecnólogo em uma das duas áreas que você apontou tem a possibilidade de continuação em outra da FATEC que seja também no estado de São Paulo como a gente conhece o pós-doutorado o mestrado existe essa possibilidade? existe sim vale a seguinte observação dos cursos que são oferecidos na FATEC de Taubaté análise de desenvolvimento de sistemas e eletrônica automotiva o curso de eletrônica automotiva permite ao aluno graduado que se registre junto ao órgão de classe que é o CREA então o nosso aluno após a sua diplomação pode se registrar junto ao CREA e isto abre algumas oportunidades para ele mas além disso e respondendo sua pergunta o prosseguimento nas áreas de estudo são perfeitamente franqueadas a Faculdade de Taubaté ainda não tem as suas pós-graduações mas várias FATECs já possuem existe na Faculdade de Taubaté uma parceria com a USP de São Paulo então parte dos nossos alunos que tem interesse eles prosseguem no seu estudo então nós temos um grupo hoje de ex-alunos que fazem um programa de mestrado da USP em São Paulo então eles são alunos nossos que foram diplomados aqui e prosseguem nos seus estudos no programa de mestrado tem um deles que já está quase concluindo e já disse que vai prosseguir fazendo o seu doutorado então isso é perfeitamente possível perfeitamente viável se o interesse do aluno for pela carreira acadêmica a formação dentro de uma FATEC permite dar o prosseguimento em pós-graduação em doutorado em mestrado e assim por diante professor tem menos de 5 minutinhos para a gente encerrar eu gostaria que você deixasse aqui o endereço certinho do portal da FATEC para poder fazer inscrição os documentos necessários qual é o procedimento certinho para você de casa bem caneta e rápido o celular o tablet para anotar perfeito o aluno interessado em ingressar a FATEC e pode ser qualquer FATEC nossa região tem FATEC em Taubaté FATEC em Pinda FATEC em São José FATEC em Guaratinguetá Cruzeiro São Sebastião Bragança Paulista também que é aqui perto são todas as cidades da região que possuem uma unidade da FATEC independente de qual seja o curso de qual seja a unidade que o aluno tem interesse o endereço eletrônico que ele tem que acessar é vestibularfatec.com.br neste site o aluno vai manifestar o seu interesse ele vai fazer um cadastro com seus dados pessoais escolher o curso que ele quer em qual unidade ele quer fazer o curso terminado o cadastro vai ser gerado um boleto ele precisa imprimir este boleto e quitar no ato da quitação ele já está pronto e preparado em termos de cadastro para fazer o vestibular nosso vestibular vai ser no dia 9 de dezembro no dia 25 de novembro o aluno pode saber onde ele vai prestar o vestibular provavelmente vai ser na própria unidade onde ele se inscreveu e o resultado sai no dia 9 de janeiro vestibularfatec.com.br e uma possibilidade que eu não discuti mas que eu lembrei ainda dá tempo a possibilidade de isenção né existem alguns existem o que acontece esta taxa de inscrição do vestibular permite é possível ao interessado que não disponha dessa condição fazer uma solicitação desta isenção para este vestibular de ingresso no primeiro semestre de 2019 já não é mais possível esse prazo já se esgotou mas se a pessoa tiver nessa situação vestibular do início do próximo ano ele já pode fazer a solicitação de isenção são concedidas 60 mil isenções em todo o estado de São Paulo então essa é uma outra argumentação para que quem não tem condição não adianta reclamar tenha chance é só correr atrás dos seus direitos então como o professor falou professor Fábio não é motivo para você ficar em casa lamentando que não tem oportunidade principalmente se você é interessado em uma das áreas oferecidas pelas Patex em todo o estado de São Paulo especialmente aquele de Albatana então é só procurar a informação certinho e ficar legado para não perder a oportunidade professor muito obrigado pela sua presença que seja sempre bem vindo na nossa TV Cidade e traga sempre novidades da Patex para a gente André eu agradeço muito seu convite a oportunidade nós ficamos muito felizes em ter a oportunidade de divulgar o que é uma faculdade pública e gratuita nós que sempre manifestamos todo o nosso desagrado com tudo que acontece no nosso país essa é uma chance o retorno aos impostos que todos nós pagamos tem lá uma faculdade ensino público gratuito e de qualidade muito obrigado a oportunidade obrigado professor vamos a um rápido intervalo aqui no nosso programa das seis daqui a um pouquinho eu converso com Décio de Carvalho que é artista plástico e vem falar sobre um novo projeto a respeito do luxo inclusivo eu não sei o que é isso não sabia agora passando o intervalo já voltamos já voltamos eu estava lá quando você nasceu cuidei do ambiente para você crescer e aprender até nos momentos de lazer estou com você e não descanso até ver que chegou bem faço de tudo para que você se dedique 100% aos seus objetivos e nem se preocupe comigo meu nome milklin saiba mais em milklin.com.br novidade novidade para você Zé Bom Lanches uma delícia de lanche é bom demais trabalhamos com o verdadeiro catupiry e na compra de um lanche especial você ganha um refri de 600 ou um suco e não para por aí leve dois especiais e ganhe um refri de um litro e meio inacreditáveis lanches de 40 centímetros fone 991-41-1779 ou pelo whatsapp 996-38-881 seu sonho foi sempre o de estar na frente de uma câmera apresentando um programa de TV com a sua cara está esperando o que para realizá-lo? entre em contato com o departamento comercial da TV Cidade Taubaté e saiba como 3624-8656 das 8 às 17 horas tvcidadedaubaté arroba gmail.com TV Cidade há 14 anos no coração da comunidade 3624-8656 Estamos de volta aqui no nosso programa das seis, mas vocês viram eu dando uma balançada aqui, porque caiu a ficha, gente, literalmente, né? Não é a ficha do telefone, não, que já não existe nem mais por aí para vender, né? Agora, quem sabe você acha algum estabelecimento aí, o cartão de telefone, né? Então, a gente falava antigamente, caiu a ficha, essa é a ficha do nosso entrevistado aqui do segundo bloco, dessa terça-feira, dia 23 de outubro de 2018, ele que já veio aqui no nosso programa conversar sobre outros assuntos, mas agora eu recebo aqui o Décio de Carvalho, Júnior, né? Sim. Júnior, para falar sobre um projeto que ele está desenvolvendo aqui com a diversidade, chamado Luxo Inclusivo, né? Que vai destacar isso. Décio, boa noite primeiro, que projeto que é esse, Décio? Então, eu sou, na minha formação, sou pedagogo também, mas há muitos anos, antes mesmo da pedagogia, eu já me envolvia com questões sociais, principalmente a aula de pessoas com deficiência visual e tal. E eu percebi que nesse meio havia o alimento moda, principalmente aqui no Vale do Paraíba, não era inserido nas discussões, por talvez tornar-se, por aparecer um assunto superfluo, né? E só que era exatamente por essa questão que eu vi que daria margem a uma série de discussões. Tem duas frases, tem uma frase de um filósofo atual chamado Sérgio Dettus, que diz que pessoas felizes não consomem. Por outro lado, tem uma frase famosa do Oscar Wilde, dizendo que a coisa mais ou mais importante é o superfluo. O Oscar Wilde diz. Então, são duas verdades que fazem parte da nossa sociedade, porque assim como nós queremos primeiro sanar as nossas primeiras necessidades, depois a gente vai querer a nossa camisa, como a gente já discutiu, a nossa camisa de série limitada, do Corinthians, por exemplo, que custa um valor razoável, eu quero ter o meu boné, porque eu estou hoje aqui e tal. Então, cada um tem o seu luxo, o foco. Então, luxo vem exatamente de uma palavra que significa excesso, excedente. Aquilo que você já tem, mas você não quer só o necessário, você quer o excesso também. E aí cada um, a sua maneira, cada cultura, tem o seu excesso, mas esse excesso constitui a personalidade do indivíduo. Então, quando eu comecei a trabalhar com as pessoas com necessidades especiais, eu percebia que elas tinham o básico, mas elas chegam a um momento que elas querem o excesso, porque o excesso também constitui a personalidade da pessoa. E como que isso é formado via de regra nas culturas? Porque a gente tem, a gente quando observa isso, a gente vê que na cultura ocidental tem uma formação, na cultura oriental tem outra, né? Sim, mas aí, se você pega, por exemplo, a cultura oriental, muitas religiões, principalmente, sempre fizeram uso do excesso. Ou seja, poderia você só fazer meditação, mas por que você tem paramentos? Por que você tem incenso? Por que você tem climatizações, construções especiais? É o excesso, é o luxo. Ou seja, a religião talvez seja dentro da cultura, a entidade, a instituição que mais se valeu do excesso. Exatamente porque nós aprendemos através dos cinco sentidos. Então, se você, não há quem não lembre, principalmente o olfato, que é onde a gente tem mais memória, quem não se lembra de um cheiro antigo? Então, principalmente a religião, ela se valeu muito disso, de estimular. A indústria, por sua vez, também se faz, faz uso disso. Então, é muito importante. A gente fala, acho que isso é uma característica da cultura ocidental, mas a cultura oriental, que é muito mais antiga até que a ocidental, também se valeu disso. Então, se a gente for ver, por exemplo, a maneira como os indianos se vestem, os africanos, a decoração de corpos, assim como uma ocidental ou uma, pela, otobatiana, vai comprar a sua bolsa de mil reais numa boutique. Então, como a gente vai julgar isso? Qual quem é? O que é mais relevante? A própria, o Metropólico Museu de Nova York, no último ano, ele fez uma exposição que tratava da vestimenta do clero católico. A exposição, dentro do Instituto de Moda, do Museu Metropolitano de Nova York, a exposição, o tema era exatamente os paramentos da igreja. E de quando isso influenciou a moda. Então, são questões. E a ideia do projeto, do Lúcio Inclusive, é criar uma plataforma de Instagram, de Facebook, exatamente para perceber, a gente começou a ver o que tem hoje. Essa aqui é a revista L, dá para mostrar aqui. Então, a revista L, ela trata do tema, é uma revista de grande circulação, especializada em moda, e a Marie Claire, ela traz o título dela, exatamente, Os Novos Valores da Moda. Até essa modelo aqui é muito conhecida, mas ela é um modelo negro e que tem vitilíngue. Então, existe uma frase chamada Fashion Exchange, ou seja, a moda está mudando. Não sei se isso é bomocismo, exatamente, porque é um nicho de mercado, mas, de qualquer maneira, quando a gente começou a criar a plataforma e a colocar principalmente no Instagram, a gente viu que tinha meninas, por exemplo, cadeirantes, que são fissuradas em moda. Pessoas com alguma necessidade especial que são fissuradas em moda. E elas queriam se ver, elas queriam discutir, mas não em função da deficiência, da característica dela, mas em função, porque gostava de moda, assim como, de repente, o garoto down gosta de futebol, assim como tem um garoto down que é faixa preta de jiu-jitsu. Essas meninas, inclusive, vêm se tornando modelos. Essa mudança que você aponta aí da moda não vem dessa necessidade apontada pela própria sociedade de mudar esse senso comum que tem de que luxo, é algo que somente a elite tem alcance, que é só a elite que pensa. Hoje a gente tem um fenômeno chamado, a gente tem a geração do milênio, né, pessoas abaixo de 20 anos. Essa geração que nasceu totalmente conectada, os valores dela são outros. Então ela prefere, muitas vezes, pagar por uma camiseta mais cara, desde que essa camiseta não tenha mão de obra escrava, ela venha de algodão orgânico. Então mudou. E a indústria, como um todo, ela é muito sensível a esse público, abaixo dos 20 anos, porque, de qualquer maneira, eles sempre são a vanguarda do consumo. Sempre. Então o que eles passam a consumir, com certeza, a partir de determinado momento, toda a sociedade vai consumir. Como essa geração, ela é muito mais tolerante, digamos, de alguma maneira, as diferenças, ou seja, eles se exibem, mesmo aquele que é o plus size, né, o que a gente chama daquela pessoa, o gordinho, o aquele que é, ele começou a perceber que ele também pode consumir, e ele também pode se exibir. Então ele viu que ele tinha mecanismo, esse fenômeno de mídia, que outras pessoas eram parecidas fisicamente com ele. E eu falei, olha, puxa, ele está fazendo uma coisa que eu quis fazer, eu queria, né, por exemplo, eu tenho uma amiga que é difícil visual e tem tatuagem. Falei, puxa, eu também quero ter tatuagem, né, ainda que eu tenha uma deformidade, mas eu quero ter uma maquiagem legal, eu quero ter um make legal, eu quero ter um cabelo legal. Assim como todos nós. Então, como eu vi pouca discussão no meio social, no meio social eu digo, exatamente, social eu digo discussões sociais, que eu frequentava em relação à educação, como não era um assunto em pauta, eu também não queria insistir de colocar o assunto. Falei, não, eu vou trabalhar já direto na fonte, já vou trabalhar com esse público através das plataformas, através do Facebook e Instagram. Então, a gente já tem seguidores de outros países, a gente começou a seguir pessoas de outros países, começou também a ter seguidores de outros países. Porque a gente falou, ah, vamos, daqui a gente vai trabalhar com luxo, vamos nivelar por cima. Então, a gente começou a seguir grandes marcas internacionais, uma delas, que eu acho que é muito referência nesse ponto, é a Estela McCartney, que é a filha do Paul McCartney e tal, mas, acima de tudo, ela é uma grande estilista, e ela é vegetariana, aliás, ela é vegana, assim como o Paul McCartney. Então, ela começou, dentro da marca dela, que ela é dona, ela instituiu assim, nada de origem animal. Então, para uma indústria de luxo, que vive de pele, de couro, há 20 anos, isso foi um choque. Só que ela encontrou um nicho de mercado, de pessoas que passaram a consumir Estela McCartney. E hoje, uma das grandes, talvez uma das grandes visibilidades da marca, é exatamente ser essa marca que não usa pele. A Gucci, que é uma grande marca, também se falou, não usamos mais pele. Pode ser jogado de marca, ok, mas, no caso da Estela McCartney, é uma questão mesmo de consciência. De qualquer maneira, sim, virou produto, virou mercado. E isso é muito bom, porque a ideia de ficar só trabalhando em cima do bomocismo, se dilui com o tempo, mas é quando você consegue jogar isso para o mercado, o mercado, o compra e a ideia é ótimo, quando o mercado... E hoje, isso tem uma questão ambiental. A indústria de moda não é a mais poluente, mas ela é uma das grandes poluentes. Talvez ela, as indústrias mais poluentes, talvez seja a de petróleo e a pecuária. Aí também entra uma outra discussão que a gente está falando. Não vamos obrigar ninguém a ser vegano, mas a gente vai. E como é luxo, inclui gastronomia. Então, de oferecer opções gastronômicas que consumam menos, menor quantidade de proteína animal. Tem uma questão ambiental. E a indústria de vestuário, ela tem a questão dos tingimentos, e tem a quantidade de agrotóxicos usados na indústria de algodão muito grande. Então, falei, vamos discutir. Porque a ideia do luxo não é você só consumir, mas você olhar, de repente, o seu guarda-roupa e falar, bem, eu posso dar essa roupa? Eu posso voltar a usar? Eu posso trocar com alguém? Isso é muito moderno. Antigamente era algo assim, até mal ouvi isso. Nossa, comprou embasagem de bechicha. Não, hoje é um assunto descolado. Falando nisso, hoje aí, os bechós são esses espaços, esses pointings. Sim, hoje... Não só de troca de compra e venda, mas ele tem todo um aspecto cultural. Então, hoje, a gente já tem, até aqui em Albaté, o um bechó hoje já envolve uma cultura alternativa, então ele mobiliza um mercado criativo. E antigamente você usava uma roupa, digamos, 50 vezes, mais, 100 vezes. Hoje você usa 10 vezes. Então as pessoas estão consumindo muito. Elas estão consumindo muita roupa. Antigamente você tinha 3 ou 4 camisetas. Hoje, se você for guarda-roupa de um adolescente, tem 40 camisetas. Porque tudo que lança ele consome. Então, para também refletir isso, por que eu não posso repetir roupa? Hoje, a grande celebridade do mundo, até a nobreza europeia, a realeza britânica, faz questão, é repetir roupa. Eu fiquei espantado. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui de um amigo nosso, que tem um parente que foi apresentador aí. E o apresentador, ele nunca repetiu uma camisa num programa. Fez mais de mil programas e nunca tinha repetido uma camisa. Eu fiquei espantado. Só essa da TV Cidade vai repetir umas 100 vezes esse ano. Mas será que não repetir roupa é moderno? Não é. Não é mais moderno. Então, por isso que a moda está mudando. Que quando a pessoa ostenta dizer que nunca repetiu roupa, hoje nos meios mais de tendência, gera um certo constrangimento. Eu falei, não. Antes era algo até bem visto, não repetir roupa. Hoje, não sou a moderno. E quem é moderno? A juventude. A juventude que está empurrando esse conceito. Ela está empurrando. Não sei se os adultos vão assumir de imediato. Mas vai ter que se adequar a essa questão. Então, a gente tanto tem uma questão ligada realmente aos indivíduos que não estão dentro daquele padrão editado pela moda, daquele perfil, longilíneo, etc., etc., como também por uma questão ambiental. Mas, lá, por exemplo, os desfiles apresentados na Europa, pelo menos nessa parte de diferenças de biotipos, são diversos. Antigamente você tinha aquela padronização. Hoje já existem muitos afro-americanos ou afro-brasileiros, muito orientais nas passarelas. Até as pessoas mais gordinhas estão aparecendo. E isso nas grandes marcas. Tô de Cabana, Marta Magelá, Valenciaga. E o foco, quando a gente começou também a discutir o formato do programa, a gente até fez algumas lives, é mexer com a moda um pouco de vanguardas. A gente se propôs para ler, não, vamos pegar as grandes marcas que no momento detêm as referências e tal. E está sendo gostoso. Mas, assim, o que a gente se propôs é fazer um trabalho gostoso entre nós. A gente procurou pessoas que tinham interesses similares e está sendo muito interessante. O Décio falou assim, quando a gente começou a fazer o programa, ele falou meio tímido, parece que ele não quer revelar para a gente. O que ele não quer revelar? Ele falou das redes sociais, assim, ele falou... Não, a gente vai fazer, então, agora. A gente vai fazer o programa na TV Cidade. A gente vai saber do programa aqui na TV Cidade, como vai ser esse... Ah, o pessoal da TV Cidade me ha convidado há alguns anos para fazer algum programa de entrevista. Eu pensei, bem, agora é a hora, porque é um assunto que eu senti que era, é o assunto do momento. Eu falei, bem, e ser numa cidade, assim, do interior e tal, tem todo um componente exatamente disso. De que hoje a informação está em todo lugar e por que não, a partir daqui, trazer um canal de discussão para outras, né, ou para as outras cidades. Porque, na verdade, através das redes sociais, você está em contato com o mundo. Você está em contato com o mundo. Então, não existe mais a ideia de ser de uma grande cidade, uma pequena cidade, uma grande rede. Eu já tinha tentado levar a discussão para redes, outras redes de televisão, mas a pauta deles é muito fechada. E como é um assunto que não é ainda assimilado, eu falei, eu tenho que pegar, no caso, uma TV que tem um formato exatamente comunitário. Eu falei, não, tem que ser ali na TV Cidade. Então, o primeiro programa a gente está em produção, que é com a Gabriela Brier, Marquesi, que é deficiente visual. E ela foi uma amiga de curso de pedagogia, que é ela que tem tatuagem, é ela que tem uma coleção de acessórios, é ela que adora brinco, adora bolsas, enfim. E o segundo, possivelmente, vai ser com algumas meninas plusais, que sejam gordinhas, mas que adoram moda, adoram maquiagem. Então, nesse sentido, ele tem um caráter de utilidade pública exatamente para isso, de ter as pessoas do gueto e trazer para uma discussão e mostrar como elas podem gostar mais delas mesmas. Então, existem hoje vários canais no Instagram, no Facebook, de pessoas que estão fora daquele padrão de beleza e estão se exibindo. Não no sentido vulgar, mas estão mostrando que gostam de determinada roupa e, com isso, elas estão ajudando outras pessoas. Porque ainda tem muita gente também que tem aquela ideia que o luxo é inacessível, ele é caro, ele, como você falou, é supérfluo. É, eu acho que ainda até que seja supérfluo, mas como disse o Oscar Wilde, é necessário. Então, eu acho que dá para ter um equilíbrio entre você ter uma preocupação ambiental e voltar a consumir, porque todo mundo um dia vai querer estar mais bem vestido. Seja ali no casamento, no aniversário, então não há ninguém que não queira estar diferente. Então, aí, nesse ponto é que entra, o problema desmistifica um pouco. Eu tenho andado muito por Taubaté, eu tenho visto lojas ao longo aqui, principalmente no mercado municipal, ao redor, com cara de roupa de marca. Então, olha, tem uma grife italiana chamada Miu Miu e a Prada, que fazem bastante coisa, bastante romântico. Eu vejo roupas que têm a cara da Miu Miu, que é uma marca italiana, né, da Miu e a Prada. Aqui, então, às vezes eu fotografo e coloco no Instagram, falo, olha, tem a cara, segue, a Balenciaga fez uma roupa, um total look dela, totalmente jeans. E aí eu vou lá, vejo uma loja, assim, de preço mais acessível, falo, olha, dá para você montar o look da Balenciaga. Tem coisas assim, que o brasileiro ainda não aceitou. Por exemplo, pochete, que está em todos os estilos internacionais. O brasileiro tem ainda uma grande resistência a pochetes e calças de cintura alta, que é uma grande tendência internacional. Mas até isso a gente brinca um pouco, sabe? Eu acho que a moda, ela pode ter essa pouco, essa discussão, pegar a tendência, vai funcionar, não vai funcionar, né? Porque se fosse só para discutir também, se a gente não gostasse, se a gente também não tivesse informação, seria assim, eu acho, superficial. Mas de qualquer maneira, assim, modestamente, o grupo tem informação, né? Vivencia isso, gosta de... Como algumas pessoas gostam de time de futebol e vão discutir, né? Aí a gente fala, poxa, a gente gosta tanto de moda, acompanha as tendências internacionais e nacionais, conhece marca, conhece os estilos, conhece o mundo, já foi. Eu já fui em alguns estilos, tá? Em São Paulo. Já vi lojas fora do país também, lojas de luxo em Londres, em Paris, fui e vi como é e tal. Bem, poxa, por que a gente não pode compartilhar isso, né? Como você falou, tem essa questão maior, que vai além da moda, vai além do luxo, né? A identidade, a cultura, tudo isso também, você vai trazendo o problema. Sim, porque você pode, por exemplo, adequar... A partir do momento que você tem informação... A informação é o bem mais precioso. A partir do momento que você tem informação, o indivíduo está empoderado. Então, se ele tem informação política, ele está empoderado politicamente. Se ele tem informação sobre moda, ele também está empoderado e relacionado ao estilo. Ele pode, eu tenho informação e ele pode dizer, não, isso me serve e isso não me serve. Agora, tem pessoas que falam assim, tudo é moda. Não exatamente, porque existe uma indústria, quer queira, quer não, existe uma indústria poderosa que vai dizer para você, para todo mundo, que aquilo que você está usando é obsoleto. Não, tudo bem, você também pode segurar essa onda. Mas, ao invés de brigar com o sistema, digamos, já fala sistema político, existe o sistema da moda. Ao invés de brigar com o sistema... Que é muito político, inclusive. Que é político, tem interesses bilionários, né? Falei, vamos brigar. Eu digo isso porque as grandes, hoje a moda, ela está concentrada principalmente em grandes grupos financeiros. Assim como a indústria automobilística, Hoje, quem manda na moda são grupos de 20 marcas, 30 marcas, que tem lucros de bilhões de dólares. Tem um grupo que teve um lucro no ano passado de 25, de 40 bilhões de dólares. 40 bilhões de dólares. Nós sabemos de muitos países aí. Exatamente, é um grupo econômico ligado à moda que... Então, assim, é muito... Falei, mas nada é mais social e político de que você, munido dessas informações, Falar, tudo bem, ok. A Gucci é muito enfeitada, ela tem um estilo, assim, andrógeno, moderno, extravagante e tal. Aí eu vou numa loja ou num brechó e falo assim, puxa, esse casaco tem a cara da Gucci. Eu não vou pagar, se eu quiser também, eu posso pagar 18 mil dólares por uma jaquia. Mas você fala, eu não vou pagar 18 mil dólares por uma jaqueta. Só que essa jaqueta custa para mim agora 50 reais. Então, eu vou comprar a minha, dentro do meu orçamento, uma jaqueta de 50 reais que tem a cara da Gucci. E não é nem a falsificação, é de repente compor um estilo. E essas próprias, essas grandes marcas, essas grandes marcas, elas vão até brechó. Elas estão ligadas no que está acontecendo na rua. Então, às vezes, o que ela faz? Ela vê um garoto usando um tênis hiper colorido, lá, com uma sola super grossa. Ela vê um garoto lá, que o garoto pagou, digamos, lá, 100 reais no tênis dele. Essa marca, munida dessa informação, ok. Só que agora eu vou fazer o mesmo tênis e vou imprimir a minha marca, só que esse tênis de 100 reais vai passar a custar 2 mil reais. É isso que as grandes marcas têm feito. Elas têm ido até as ruas vendo o que está acontecendo. Porque antigamente, quem influenciava a moda eram os grandes estilistas. Hoje, não. Quem influencia a grande moda é principalmente o jovem na rua. O jovem de rua. Nas grandes capitais do mundo, São Paulo, Madrid, Nova Iorque. Então, essas grandes marcas vão captar as tendências circulando. Então, nada impede que eu veja aqui, então, bater pessoas com estilos incríveis. Incríveis. Assim, às vezes, tanto daquele que é mais socialzinho, quanto daquela pessoa que é mais moderninha. Gente muito bem informada. Puxa, se essa cidade... É porque a coisa é tão universal que as pessoas captam. A pessoa está ali, de repente, seguindo gente do mundo inteiro. Então, a pessoa munida daquela informação, ela tem a tendência. Ela vai numa loja de preço médio ou baixo e vê a roupa que ela vê que tem a ver com o estilo. de uma grande marca. Ela não está nem comprando uma cópia. Ela está comprando a roupa no estilo daquela marca. Inclusive, tem muitos grupos agora surgindo para fazer a ressignificação. Sim, exatamente. Ser a ressignificação. Então, existem... Isso dá uma certa liberdade para os grupos. Então, grupos de minorias e tal. Eles podem ficar ainda mais autênticos a partir do momento que eles discutem a própria maneira de ser, o próprio físico e tal. Eu acho isso muito bacana, né? Desce, quando estreia o programa, tem previsão já? Não tem. A gente está ainda trabalhando no piloto, mas eu acho que ainda daqui a um mês a gente vai anunciar e tal. Mas a gente já está no Instagram e principalmente no Facebook. Então, pode seguir lá, Luxo Inclusivo. Então, Luxo Inclusivo, em breve, aqui na TV Cidade, com o Décio de Carvalho Júnior, uma equipe considerável, né? Sim, sim, sim. Então, vamos aguardar, gente, né? É, o público pode colaborar, inclusive, com a gente, né? Visa é indicar pessoas a ser entrevistadas, em fotos e tal, né? Então, já vai indicar bastante por você, hein? Obrigado! Décio, seja sempre bem vindo aqui a nossa casa e agora você também já é de casa oficialmente, né? Pois antes. E vamos acompanhar aí o projeto que o Décio está desenvolvendo junto com o pessoal aqui também. Muito obrigado, Décio. Obrigado, Décio. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanha pela TV Cidade, nesta terça-feira, dia 23 de outubro, aqui no nosso programa das seis. Está na hora da gente ir embora. Vou agradecer ao Jefinho, ao Jonathan Willian, à Claudinha Melo, a toda a nossa equipe. Estou com saudade da Lília Margarete. Ela está desaparecida, hein, Lília? Aparece de novo aqui na TV Cidade. Vamos embora, então? Amanhã estaremos de volta aqui a partir das 18 horas. Então, até amanhã. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri